E aí galera, beleza? Tem teu tutores na área trazendo mais vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo aí de alerta, que foi descoberto então um novo malware, infelizmente no Android. Enfim, os vírus é um grande problema de segurança nos smartphones e o Android é uma das plataformas mais vulneráveis devido também ao seu crescente número de usuários. E agora foi descoberto um novo malware que se mascara de atualização do Google Chrome para roubar os dados pessoais dos usuários. Pra você entender, ele se encontra alojado em páginas da internet que são exatamente idênticas às páginas oficiais do Google ou do Android. Ele é bem recente e pra você ter ideia, se ele encontrar esse antivírus ativo, ele consegue forçar o encerramento do antivírus pra que ele não seja identificado. Agora o pior vem se a Google Play for aberta. O malware lhe apresenta uma página falsa de pagamento com cartão de crédito para o utilizador inserir os seus dados bancários. Esses dados são enviados para o número de telefone na Rússia. Aí vem o porém, o dispositivo apenas é infectado se o usuário ativar a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Então, vamos lá mostrar pra vocês o que você deve fazer pra se manter livre dessa ameaça. E se caso você tiver essa ameaça no seu celular, como fazer pra resolver esse problema. Vamos lá? Então, se embora pra mais um vídeo, só que agora no Android. Bom galera, então aqui já estamos no nosso aparelho com Android, nosso smartphone. E pra que a gente consiga remover ou se proteger dessa ameaça, vamos lá. A gente não vai utilizar nenhum aplicativo, já que, como eu já disse no começo desse tutorial, esse vírus, ele consegue forçar o encerramento de qualquer antivírus. Então é bem complicado. Vamos abrir as configurações do Android, então. E aqui, primeiramente, a gente vai ter segurança. Aqui a gente tem dois passos que podem servir muito bem. O primeiro é pra você que não quer ter essa ameaça no seu smartphone. O que você vai fazer? Você vai desmarcar aqui fontes desconhecidas. Porque, como não tá na Google Play, pra que seja feita a instalação, mesmo que automática, vai precisar que essa caixinha fique marcada. Porque só desse jeito que você consegue conceder permissões para que qualquer aplicativo seja instalado fora da Google Play. Então, desmarcando aqui, você já consegue evitar muito que esse vírus seja instalado em teu smartphone. Bom, a segunda dica é pra caso você já tiver com isso instalado. Você vai vir até Administradores do Dispositivo. E aqui você vai desmarcar aqueles aplicativos que você não conhece. Então, aqui você desmarca os aplicativos que você não conhece, que você desconfia. Pode desmarcar e desativar. E por último, essa é só uma medida protetiva. Mas pra você, realmente, acabar com esse problema, se caso você tiver, só existe uma possibilidade. Você vai vir até Fazer Backup e Redefinir. Vai vir até Configuração Original. E nessa tela, você vai clicar em Redefinir Telefone. Não faça backup dos teus aplicativos. Restaure o teu smartphone como de fábrica. E apague todos os arquivos que você tiver no teu Android. Porque é uma ameaça muito perigosa. É isso então, galera. Eu acho que esse vídeo vale muito o seu gostei aqui embaixo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei. Se for novo por aqui, se inscreva em nosso canal. E nos vemos como sempre, então, em um próximo vídeo. Muito obrigado. Eu fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.